Vamos falar agora sobre Onã, filho de Judá, irmãos naquela época com o filho mais velho, casado com a mulher, de repente viesse a morrer o filho mais velho, o filho, o irmão mais novo deveria suscitar descendências ao mais velho, isso foi o que aconteceu aqui, ou pelo menos deveria ter acontecido, Er tomou Tamar, Tamar era sua mulher, e aí ele morreu, Er morreu e Onã tinha que tomar Tamar como mulher, mas ele sabendo que a descendência que ele teria com Tamar não seria dele, mas seria do irmão dele, o que ele fazia? Todas as vezes que ele tinha relações sexuais com Tamar, ele deixava cair o sêmen na terra para não suscitar descendência ao seu irmão, Deus vendo isso matou Onã, Então nós vemos que Onã é irmão de Her, depois nós vemos Judá, acaba cometendo um pecado com Tamar, e aí meus irmãos desenrola uma outra questão, mas aqui nós vemos que Onã foi morto por Deus, porque não quis suscitar descendência ao seu irmão, e por isso Deus o matou, amém irmãos? Que Deus abençoe.